Hoje vou te ensinar bombom na travessa gelado. Se você gosta, comenta, eu amo bombom! Em uma panela grande com fogo apagado, comece adicionando uma caixinha de leite condensado. Essa caixinha tem 395 gramas. Adicione também 5 colheres de sopa de amido de milho. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem até que o amido de milho se dissolva por completo. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Em seguida, adicione 3 gemas de ovo peneiradas. Adicione também 2 colheres de chá de essência de baunilha. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Volte a misturar tudo muito bem até que os ingredientes se homogenizem por completo. Após ter feito isso, adicione 1 litro de leite. Você pode utilizar leite integral, semi-desnatado ou desnatado. Agora ligue o fogo em potência média para baixo e misture tudo muito bem até que vire um creme liso e homogêneo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Para ter um melhor resultado, você também pode utilizar um fuê, assim como estou fazendo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Esse é o ponto ideal, um creme liso e homogêneo. Você pode parar de misturar e apagar o fogo. Em seguida, passe todo esse creme para um refratário bem bonito. A medida do meu refratário é de 1 litro e 800 ml, mas você pode utilizar um refratário maior se preferir. Após ter feito isso, deixe esse creme esfriar por alguns minutos. Quando o creme já estiver mais frio, adicione 15 bombons cortados ao meio. Espalhe esses bombons assim como estou fazendo até que cubra todo o creme e reserve aí ao lado. Em uma tigela média, adicione 300 gramas de chocolate meio amargo. Em seguida, derreta esse chocolate. Para fazer esse processo, eu coloquei no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre misturando durante os intervalos, até que derreta por completo. Eu adicionei junto a esse chocolate uma caixinha de creme de leite. Essa caixinha tem 200 gramas. Com a ajuda de uma colher, misture tudo muito bem até que os ingredientes se homogenizem por completo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Esse é o ponto ideal, uma ganache lisa e homogênea. Agora, passe toda essa ganache para um refratário, cobrindo os bombons por completo. Com a espátula, espalhe tudo muito bem. Em seguida, leve a sobremesa para a geladeira e deixe gelar por pelo menos duas horas. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma